Hoje estamos em um processo de atualização. Eu acho que o processo mais recente que temos foi o referendo constitucional, um processo participativo que tivemos para que nossa Constituição responda ao que estava acontecendo em Cuba faz algum tempo, num processo de atualização para dentro do nosso processo revolucionário. Foi um referendo que falou e mostrou que Cuba hoje tem um consenso maioritário a favor da revolução, sempre, como deve ser, com críticas também, não é que tudo vai funcionando perfeitamente, mas o voto de 87% da população nesse referendo constitucional aprovado pelo 84% dessa participação fala de um processo, ainda hoje, consensuado e que tem o apoio da maioria da população em Cuba. Você sabe, uma das coisas que sempre se disseram foi exatamente isso. Primeiro, o imperialismo apostou que a revolução não ia durar muito tempo, por isso a maioria da burguesia em Cuba foi embora. depois apostou que na época da queda do campo socialista Cuba ia cair, por isso também eles naquela época dos anos 90, na década dos anos 90, acrescentaram um bloqueio contra Cuba com a lei Torricelli no ano 1992, a lei Helburton depois no ano 1996, porque eles achavam que Cuba não ia sobreviver na sozinha, que nós éramos um satélite da União Soviética e então se eles tinham caído, nós íamos caer. Depois, tinha a tese de que quando Fidel morresse, Fidel fosse morto, já ia acabar a revolução cubana, mas nenhuma coisa dessa aconteceu. E é que nós falamos de continuidade, tá? Não existe uma quebra entre o Fidel, o Raul e o Miguel Dias Caneroche. Nós falamos de continuidade de um processo, onde a formação política tem um papel muito importante. Nós, como uma geração que nasceu depois do triunfo da revolução, temos muito conhecimento da nossa história, que nós achamos que é muito importante o conhecimento da nossa história para saber para onde nós vamos e o que queremos construir. A revolução, muitos têm dito que com Fidel uma coisa, com o Raul outra, agora com o Miguel Dias Canero outra, não é isso. Simplesmente, a revolução é um resultado, é uma construção diária e então vai se atualizando na medida do contexto. Nós somos ainda um país socialista, estamos construindo um país socialista, mas em condições muito adversas, negociando com um mundo neoliberal, capitalista. Então, temos que fazer coisas para não ficar fora desse mundo, porque nós precisamos comercializar, ter relações com essa outra olhada, mirada de fazer as coisas. Hoje, está Miguel Dias Canero, tem 56 anos apenas, mas é um resultado de um processo revolucionário. Ele já teve um desempenho ascendente na vida política do país, teve um muito bom relacionamento sempre com a juventude. Agora está fazendo o mesmo que sempre fizeram nossos lidos, estar na vanguarda, ir aí onde está o problema, dialogando, falando com a população, e isso faz com que as pessoas respondam positivamente ao que está acontecendo hoje. Hoje, Cuba está vivendo momentos muito difíceis, como está vivendo a América Latina toda. O presidente Trump tem dito que ele vai por Venezuela, todo mundo sabe o que está acontecendo lá em Venezuela, que estão sofrendo um bloqueio muito forte na República Bolivariana de Venezuela, para que nós também pedimos muita solidariedade. Eles falaram que vão por Venezuela, vão por Nicaragua e depois Cuba. Isso faz com que hoje o presidente Trump tenha implementado a lei de Herbulton, da que eu falei antes, que é uma lei que foi criada no ano 1996, aprovada pelo presidente Clinton, mas que nenhum presidente implementou. porque é uma lei que não tem para... em Cuba não tem nenhuma possibilidade real de ser feita. Mas se incide, tem uma incidência no mundo capitalista, porque eles estão dizendo que eles vão reclamar propriedades que eles tinham antes do triunfo da revolução, que eles não aceitaram essa nacionalização. Mas hoje, supostamente, lá nos Estados Unidos, com essas leis que eles têm, eles podem fazer uma reclamação para Cuba. Nós, como povo cubano, não vamos entregar. Mas no mundo capitalista, as pessoas hoje perguntam se eu vou fazer um investimento lá em Cuba, essa casa de quem é, tá? Também é importante dizer que muitas pessoas rechazaram essa lei, como muitas nações europeias propriamente, que têm muito investimento lá hoje, em Cuba, e que estão apostando por seguir e investindo. Mas é uma medida importante que ele está colocando hoje aí, como também desde o Obama, o governo do Obama, que não foi o melhor governo para Cuba, mas que se abriu um processo de relacionamento entre nossos dois países, que foram abertas em Cuba, tanto em Cuba como nos Estados Unidos. Ele hoje está proibindo que em Cuba entrem os cruceiros que estavam entrando. As 12 categorias que permitiam de algum jeito e relacionamento entre o povo cubano e o povo dos Estados Unidos, ele suspendeu. Já não vão poder entrar nenhum cruceiro, não vão poder entrar turistas em Cuba. Eles podem ser mortados por violentar essas leis. Então, hoje estamos nesse processo, um processo difícil, mas que Cuba, como sempre, vai sobreviver, vai resistir, vai seguir com seu exemplo. Eles alegram que nós estamos em Venezuela para que eles melhorarem. Com nós, nós teríamos que sair da Venezuela. Ele acha que os 20 mil médicos e profissionais que nós temos lá, da saúde e de outros setores, como a cultura e a educação que estão lá, são um corpo armado que estão ajudando na Venezuela. E ele está pedindo que nós saímos de lá para um pouco descer, baixar essa oleada imperialista sobre nós. Mas isso não tem negociação para nós. É uma questão de princípio. Nós vamos permanecer na Venezuela. Vamos continuar ajudando o povo venezuelano e todos os povos do mundo que precisem da nossa ajuda solidária. Então, é isso. Estamos vivendo um momento difícil. Eu acho que a América Latina inteira está vivendo um momento difícil. E é um momento para que nós, homens, mulheres do setor progressista, tentemos fazer muita mais solidariedade entre nossos povos. Nós temos que fazer muita mais solidariedade entre nossos povos. Estamos vivendo com os povos. E nós, homens, mulheres do setor progressistas, tentam fazer muita paz. Ele tem uma pessoa que nos desenvolvemos um momento difícil de fazer. Esse termo é o mesmo tempo.